Música Constantino, eu gostaria que você falasse seu nome completo, sua idade, onde você nasceu. Eu sei que você é filho de pai grego e mãe com ascendência alemã, né? E eu queria que você dissesse qual que é a sua relação com esse movimento que existe hoje, que é denominado desigrejados. Eu sei que de alguma forma você se encaixa nele e eu gostaria que você falasse sobre isso. Muito bem. Meu nome é Constantinos Preuss, que vem da parte da minha mãe, é alemão, e Zéleps, que vem da parte do meu pai, que é grego. Eu tenho 57 anos, vou fazer agora no mês de março, e estou vivendo uma vida diferente daquilo que eu sempre vivi, relacionada à parte religiosa, vamos dizer assim. Você nasceu, sua infância era... Eu nasci dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu avô é um dos pioneiros da igreja. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ele foi uma das pessoas que começou a trabalhar, que nós temos uma publicadora, né? Uma grande empresa no campo de publicações. Editora, né? Editora. E ela iniciou com meia dúzia de pessoas. E uma dessas meia dúzia de pessoas era o meu avô. E ele trabalhava na parte de tipografia. Ele foi para a Alemanha, fez o curso, ele se formou no curso de tipógrafo lá, e depois já veio direto para trabalhar. Nessa época era no sul do país, né? E agora ela já está em Tatuí, no interior de São Paulo. Nesse intermediário, ela foi para Santo André. Está na região de São Paulo, na região do Grande ABC. E meu avô trabalhou ali por 56 anos. O Constantino, você não falou onde você nasceu? Nasci em Santo André. Santo André? Isso, porque ali minha mãe nasceu também, conheceu o meu pai que chegou da Grécia, logo após a Segunda Guerra. E ele desceu no Porto de Santos, e a primeira cidade que ele parou subindo a serra foi Santo André. Ah, é? E ali ele acabou conhecendo a minha mãe, e acabou acontecendo o meu nascimento. E o seu pai, ele lá da Grécia, que religião que ele trazia era? Ele era ortodoxo. Ortodoxo. Ele era ortodoxo, mas não um ortodoxo praticante, ele era uma pessoa que não tinha uma determinada linha religiosa, né? Minha mãe tinha essa linha religiosa, mas meu pai não tinha. E seu pai, ele depois entrou para o... Não, não. Ele nunca se sentiu à vontade e também acabou sendo sempre uma pessoa... Apoiava no sentido assim, permitia que as coisas acontecessem na linha da parte religiosa da minha mãe, mas ele não gostava de se envolver. Não. Não, ficava sempre de fora. Então ele não fez objeção quando ela... Não fez objeção, exatamente. Não fez. E aí, automaticamente, ela conseguiu encaminhar os filhos, né? Para essa linha de pensamento. Legal. Então, e como é que foi sua trajetória até chegar nesse momento que você foi buscar por sua conta? Então, muitas coisas acontecem num período de vida. Eu não vou aqui falar tudo, mas vou dar uma resumida. Eu me batizei com 13 anos de idade, saí da igreja aos 14 e retornei à igreja aos 30 anos de idade, 33 mais ou menos, quase isso. E nesse período você não se considerava nada? Absolutamente nada, mas também... Nem praticava nada, nem buscava nada. Nem buscava nada. Passei por várias coisas, né? Coisas que... Se quiser falar, fica à vontade. Às vezes é importante. É. Quem acaba saindo nesse período da parte religiosa, eu digo da parte religiosa porque eu não me encaixava em alguns termos da questão da religiosidade. Eu sempre fui feliz com a parte religiosa, mas a parte da religiosidade me incomodava. A forma de você ter que andar, a forma como você conduzir as coisas. Algumas regras. Algumas regras humanas que distorciam um pouco a vontade que eu achava que não era bíblico. Entendi. Até certo ponto eu achava isso. Então eu preferi, para não entrar em conflito, eu preferi me afastar. Você afastou. E me afastei e aí me tornei realmente uma pessoa secularizada completamente. Então a minha vida era capitalismo, a minha vida era a parte social, a minha vida era simplesmente eu e os outros da parte religiosa já não tinha mais nada a ver na minha vida. Quando retornei, retornei por causa de uma situação que aconteceu na minha vida. E essa situação fez com que eu refletisse. Será que todo esse período eu estava certo ou eu estava errado? Será que eu analisei de forma correta ou não? Será que o que me foi passado foi passado corretamente ou não? E aí eu entendi que eu deveria de modificar o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de agir. Enfim. Mas não houve um fato determinante para isso? Você quer falar sobre esse momento? Na verdade, para muitas pessoas acontecem situações difíceis, principalmente quando está relacionado a coisas financeiras ou de saúde. Eu, na verdade, é que tinha causado para mim mesmo o problema. Eu busquei tanto viver a própria vida que chegou um momento em que eu não me encontrava mais nesse mundo. Eu me sentia perdido. Não tinha mais noção, não tinha mais significado tudo aquilo que eu tinha vivido. Dinheiro já não fazia mais sentido para mim. As mulheres já não faziam mais sentido para mim. As situações de poder ou de sucesso já não tinham mais nada a ver para a minha vida. Por quê? Porque eu estava me sentindo infeliz, solitário. Ou seja, você conquistou tudo e viu que aquilo não foi suficiente. Que aquilo não preencheu uma lacuna que eu buscava na minha vida. E por que você achou que voltar para a religião ia preencher? Na verdade, eu não tinha certeza disso. Mas você foi tentar. Mas eu falei, bom, se não era correto a minha atitude, então talvez eles estavam certos. Entendi. Você vai dar uma chance. Eu falei, poxa, então vou ver isso. Por quê? Eu já tinha passado por algumas amizades da parte de outras religiões. Então eu tinha visto já algumas coisas. Mas essas outras religiões não preenchiam também. Também. Então eu não fui... Mas você não foi a fundo nenhuma delas? Eu não fui a fundo, mas estudei elas, estudei, participei, vi, conversei. Mas eu via que faltava alguma coisa. Tinha algo que não fazia a liga, não dava a liga. E como a situação foi uma situação onde eu me senti muito infeliz mesmo com relação à vida, porque aquilo não me trazia mais prazer. A sua vida deixou de ter sentido. Deixou de ter sentido. Isso. E eu falei, bom, eu vou dar dois passos pra trás. Melhor, na verdade foram vários passos pra trás, mas não foram só dois. E voltei às raízes que eu tinha, porém com uma diferença. Já com uma mentalidade de não viver a parte da religiosidade. O que eu estava buscando era viver os princípios bíblicos, os princípios de Cristo. Os princípios onde não era necessário eu ter uma forma religiosa de agir perante as pessoas aonde eu iria conviver. E sim que fosse aquilo de forma de amor, de convivência, de sociabilidade. E aí começou a minha jornada novamente. Então, me rebatizei. Ah, rebatizou. É necessário isso? É necessário no sentido do quê? Eu já tinha entrado por caminhos muito longe da vida. Então, você considerou que você era uma outra pessoa. Com certeza, sim. Tudo aquilo que eu acreditava, eu tinha deixado pra trás. E não fazia mais sentido eu dizer que tinha voltado se não tivesse tomado a atitude do batismo. Porque o que representa o batismo é sepultar. O batismo significa exatamente isso. Etimologicamente? Etimologicamente, é como se você fosse sepultar. Baptismo. Então, uma morte para o homem. Uma morte para a vida. Então, você morre para o velho homem. É interessante, né? E tem que ser o batismo por imersão. E não por aspersão ou outro tipo de batismo. Como fazem em várias outras entidades. É necessário ser por imersão. Onde você realmente emerge o seu corpo inteiro dentro da água. E você retorna. Representando também o que? A morte e ressurreição de Cristo Jesus. Está ligado justamente a isso. Então, é necessário nesse momento para quê? É simbológico. É uma forma simbólica de você estar dizendo de forma pública e também para Deus que você não quer mais viver aquela vida que você viveu. Ah, mas aí alguém pode dizer, mas então isso é assim? É mágico? Não. E isto é um processo. Começa no batismo. Então, ali você está confessando de própria vontade, né? Não é nada imposto a você. Então, você faz toda essa cerimônia batismal. E você ali está dizendo para você mesmo que você não quer mais ser aquela pessoa. Mas não é mágico. Não é automático. E não é em uma semana você se torna outra pessoa. Ou ali você sai uma outra pessoa. Não. Começa aí uma caminhada de santificação. E que a minha caminhada já está aí há mais de 20 anos. Porque eu me rebatizei em 2003. Então, nós estamos em 2023. Eu já tenho 20 anos. E começou a minha caminhada. E voltei a fazer todo o meu trabalho dentro da igreja. Mas comecei a ver que a igreja começou a ter algumas coisas que novamente começaram a me incomodar da parte da religiosidade. E eu estava tentando mostrar para essas pessoas que a religiosidade não era o que importava. O que importava era a religião. Que significa o quê? A religação com Deus. E as pessoas não estavam preocupadas em se religar. Em tornar novamente aquela comunhão com Deus. Estavam preocupadas em criar regras, situações. Em se preocupar com como que você andava. Como que você agia. É claro que reflete também no seu comportamento. Mas eu não posso julgar ninguém. Porque o coração. Eu não tenho como saber. Só Deus é que sabe. Então, Constantinos. Mas e para você? Não era suficiente você viver na sua vida. Individualmente. E deixar que os outros vivam a deles. Ou não fazia sentido você viver nessa igreja. Sendo que os outros estavam fazendo diferente. Sim. Essa pergunta é muito interessante. Porque é assim. Eu amo essa igreja. Eu amo esse povo. E se nós formos falar aqui. E não é possível porque nós vamos tomar muito tempo. A base está dentro da Bíblia. Então, quando eu pego esta parte da Bíblia. e faço uma junção com a parte hoje religiosa. Eu consigo ver que Deus sempre teve um povo sobre a terra. Desde a época de Adão. Porque eu creio na criação. Então, para mim, biblicamente falando. E eu entendo dessa forma. Que sempre Deus teve um povo sobre a terra. E este povo, ele está disseminado em todo o mundo. Em todos os lugares. Porém, Deus ainda assim, deu para um determinado povo. A possibilidade deles terem conhecimento de várias outras coisas. Que as outras religiões ou as outras comunidades não conhecem. Ou distorceram ou foram enganadas. E biblicamente, é possível através do livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Que é muito interessante. Que na verdade, eu só voltei a ter um contato maior com a Bíblia. Por causa do livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Porque a maioria, quando fala de Apocalipse. Se eu perguntar para você, por exemplo. O que você acha que é o Apocalipse? Hoje eu escutei o que significa revelação. Exatamente. Mas o povo associa com o fim das coisas. Com desgraça. Com coisa ruim. Mas eu escutei hoje de manhã. Mas é revelação. E algo que é revelado, é algo que é bom para você. Para você poder conhecer. Para você poder saber. Ou seja, era algo que as pessoas não tinham conhecimento. E foi revelado. E para mim foi revelado. E para o povo adventista, desde o meu avô. E eu vou ter a oportunidade depois de mostrar para você algo que é muito interessante. Que talvez você depois pode até mostrar para as pessoas. Que foi meu avô que fez. Há mais ou menos 100 anos atrás. E eu tenho isso aqui. De próprio punho feito dele. Muito interessante. Você carrega isso com você? Carrego isso comigo. De propósito? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque ali eu consigo ver a identidade do meu povo. Você se reconhece ali. Exatamente. É a identidade do meu povo. E está lá desde Adão até hoje. Isso é do punho do seu avô? Feito do meu avô. Exatamente. Em português ele escreveu? Está em português. Porque ele era irmão, né? Ele é um, na verdade, é um cronograma enorme de todas as gerações desde Adão até a nossa época. Uau. Isso está feito pela cronologia bíblica e histórica. Isso é um trabalho que ele teve que ir atrás? Como é que é isso? Ou ele recebeu? Não, esse é um trabalho que... Não, é um trabalho de pesquisa científica e teológica. E também espiritual também. É, tem que ter alguma coisa além desse nosso mundo material para ajudar ele. Não dá, né? Que na verdade, muita coisa já tinha sido entendida por vários teóricos históricos e teológicos antes dele. O que ele fez foi fazer pesquisas porque no Brasil isso não existia. E essa é a identidade do povo onde eu nasci. que também faz parte do quê? Da forma como eles entendem a palavra de Deus, que é religiosa e histórica. Teologia histórica. Não é teologia nem futurista e nem uma teologia preterista, que tem as suas diferenças em relação a isso. A nossa teologia é histórica. O que isso significa? Que nós entendemos a palavra de Deus dentro da história humana. Então, hoje, o que está acontecendo no mundo, nós conseguimos entender através da Bíblia e através da história. E ela se encaixa perfeitamente. Então, para mim, esse é um povo que é a minha família. Eu não estou dizendo com isso que nós somos exclusivos conhecedores da verdade. Não. Deus tem todas as pessoas e várias outras pessoas e muitas outras pessoas com o coração verdadeiro e aberto em todas as religiões. Porém, eu pertenço a essa. Então, eu não preciso ir atrás de outra coisa. E entendo que houve uma mudança teológica em partes significativas da nossa doutrina dentro da igreja, baseada na Bíblia. Então, interpretações diferentes. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, não necessariamente uma interpretação direta, mas talvez uma mudança de palavra que pode mudar todo um contexto. Então, você pode dizer algo, mas mudando apenas uma palavra ou mudando a vírgula dela, você pode mudar todo o entendimento. E isso tem acontecido, infelizmente. E eu não sair da igreja justamente por causa de algum problema com alguém. E não sair da igreja por causa de problemas desse tipo. Pelo contrário. Eu faço um trabalho dentro da igreja e fora da igreja. Por isso que eles me chamam como se eu fosse desigrejado. Os de lá chamam desigrejados. Exatamente. E eu digo, não, eu não sou um desigrejado. Vocês é que não querem que eu fique. Mais ou menos... Mas aí se torna até às vezes... Não querem que eu fique porque você faz coisas que não... Que na verdade... Eu estou de acordo com o que eles acham que tem que ser. É isso? Na verdade, não é bem isso. É mais voltado no sentido de que talvez eu esteja sendo muito precipitado em fazer certas conclusões de situações que nós estamos vivendo hoje. Porque, pense comigo, imagine só, você... Claro, você já foi urbano um dia. Já. Certo? E para quem é urbano, quem vive na cidade e tem trabalhos seculares e tem filhos nas escolas e tem contas para pagar, é muito difícil você trazer uma pessoa para fora desse ambiente e mostrar para ela outro tipo de ambiente. Não que não esteja acontecendo, como a gente já sabe que está acontecendo. Mas é difícil. Não são todos. É, eu vejo que tem um momento certo para cada um. Para cada um ter um momento certo. Mas a grande maioria da igreja, ela tem um entendimento que ainda não é o momento para isso. Ah, como igreja. Como igreja. Fazer esse movimento. Isso. Ou seja, eles até... Não é que eles incentivam. Eles até falam sobre isso, porque nós temos literatura sobre isso, através da nossa editora, onde nós temos ali a publicação de vários livros e uma dessas edições é da parte da nossa irmã, Ellen White, onde faz ali várias vezes, ela motiva o povo a sair das cidades e ir para o campo, ter uma vida mais saudável. Que esse é o nosso lema de vida. É ter uma vida mais saudável, ter uma vida de forma melhor, um estilo de vida diferente. Por quê? Porque quanto mais na cidade, mais a gente se desliga, se desconecta do Criador. E no campo, e eu estou sendo prova disso viva hoje, que realmente é uma conexão completamente diferente. E até quem não é religioso sente isso. Mas existe um certo... Como é que eu diria? Eles são um pouco resistentes a isso. Mas esse é o ponto que você tem de diferença com eles ou é um dos pontos? É um dos pontos. É um dos pontos. Não é uma diferença. É apenas o momento. O meu momento chegou e o deles não. Porque eles sabem que isso é o correto. Mas pode ser correto agora para você e não para mim. Tá certo. Então você participa dos rituais, participa de... Eu participo da cerimônia. Mas você faz o freelancer também. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Então eu faço o meu ministério... Vou dar um exemplo. Isso. Vamos na prática. Então funciona mais ou menos assim. Eu participo dentro da igreja. Estou dentro da igreja. Sou membro de uma igreja. Tem cargo lá? Alguma coisa? Não. Não. Eu não quero participar de algum cargo. O que eu quero é fazer o meu trabalho independente. E já foi oferecido para você? Sim. E aí você viu que não era? Não. O seu era para fora? Meu negócio é fazer algo para as pessoas de fora. Aí eles já devem ter achado estranho, né? Porque eles querem que a gente participe diretamente. Sim. E para mim isso tem o seu lado bom, claro, porque tem que ter pessoas para ajudar, certo? Mas isso não é para mim. Sim. Não cabe para mim. E eu compreendo perfeitamente quem gosta de fazer isso. Eu não vejo mal nisso. Mas como eu participava? Eu levava pessoas de fora e fazia um trabalho interno na igreja de estudo bíblico. Sim. Independente deles serem ou não membros da igreja. Entendi. Tá. Certo? Então você estava inovando. Dentro daquilo que você acreditava que era certo. Isso. Eles gostariam que eu estivesse dentro deles fazendo isso. Tá. Dentro deles o que eu quero dizer é no sentido assim. Olha, então você traz todo mundo para a nossa comunidade, dentro da nossa comunidade. Vamos fazer do nosso jeito. E vamos fazer do nosso jeito. Mas você quer ficar numa sala separada? Eu falei, me deixa eu ficar numa sala separada, deixa eu trabalhar essas pessoas e depois quando elas estiverem maduras e entenderem exatamente como funciona, aí depois eu apresento a elas a forma cerimonial, a forma como funciona. Se elas quiserem, elas tomam esse rumo. Se elas não quiserem, o trabalho meu já foi feito. E era mais ou menos isso que eu fazia. Melhor, foi isso que eu sempre fiz, tanto lá em Portugal como na Inglaterra. Então, essa foi uma parte que me ensinou bastante coisa. E eu cheguei a entender o quê? Que eu tinha que sair para fazer um trabalho independente e fazer um trabalho missionário no campo, como você está vendo hoje aqui. Então, agora você abriu para várias coisas em Portugal e na Inglaterra. Você ia ter que saber falar a língua deles lá. Primeira coisa. Bom, português... É, mas também não é tão igual, né? É parecido. É, assim, o português ele é muito fechado, né? Eu fui para Portugal em 2004. Peraí, mas desculpa, você foi sozinho? Com a minha esposa. Então, você e a sua esposa foram fazer do jeito de vocês lá em Portugal. Na verdade, eu diria que a minha esposa, ela foi sempre uma simpatizante. Não é atuante como você. Não é atuante, exatamente. Ela é uma simpatizante. E quando nós chegamos em Portugal, eu estava recém-batizado, lembra? Eu me batizei em 2003. Ah, logo você já foi para Portugal. Eu já fui para Portugal. E lá, eu já conheci um grande amigo meu, o Gilson Pagani, e que me convidou para fazer um trabalho missionário em presídios, lá em Portugal. Então, eu comecei a fazer um trabalho com ele e ficamos juntos há quase dois anos fazendo um trabalho missionário lá nos presídios. Ele continua até hoje. Mas numa linha mais independente do jeito que vocês... Totalmente independente, exatamente. É lógico que, doutrinariamente, o pensamento é um pensamento da linhagem adventista do sétimo dia, certo? Eu não posso chegar lá e falar para qualquer pessoa que seja, mesmo um presidiário, eu vou mostrar para eles uma parte bíblica e ele vai me perguntar, mas então quer dizer que os dez mandamentos estão falando para que eu, por exemplo, guarde aqui o sábado. Eu não posso chegar lá e pregar o domingo, por exemplo, se a própria palavra está dizendo isso. Então, quando a gente fazia isso, é com um pensamento adventista. E ele me ajudou muito a entender como fazer um trabalho independente e de trabalho missionário por amor às pessoas que desconheciam. Não importa se elas eram adventistas, assembleanas, testemunhas de Jeová, espírita, qualquer outra religião, judeu, muçulmano, não é essa a questão. A questão é eu passar o meu trabalho, aquilo que eu conheço, e ficar na responsabilidade da pessoa se ela aceita ou não. E esse era um trabalho que a igreja deveria de ter, mas ela até incentiva que isso aconteça, mas as pessoas têm resistência por fazer. Por quê? Porque demanda tempo, você tem que ter gosto por fazer isso, você também tem que ser uma pessoa despojada, uma pessoa aberta, você não pode ser uma pessoa tímida, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Mas tudo isso, se a pessoa estiver disposta e se colocar nas mãos de Deus, Deus resolve tudo, mas as pessoas não têm isso, claro. E isso daí sempre foi, para mim, me chamou muito a atenção. Eu tenho contato com o Pagani até hoje, a gente fala praticamente toda semana. Isso daí você vai falar, essa missão. Essa missão, sem dúvida. Ele continua fazendo esse mesmo trabalho, fiquei lá durante 10 anos, lá montei um grupo independente, lá, onde nós chegamos a ter 12 pessoas lá fazendo estudo bíblico, semanalmente. Desse grupo de pessoas, 4 pessoas se batizaram, aceitaram, entenderam, compreenderam e vivem hoje cada um com uma linha muito parecida de levar o trabalho de forma missionária a todas as pessoas. Mas vocês não formaram um grupo com hierarquia, com nada? Não, não. Você forma clones, vamos dizer, seus? Não, exatamente. São pessoas que, elas não são nem meus, né? É o pensamento bíblico, isso. É o pensamento bíblico. Então a pessoa entendeu que ali é o amor de Deus. Então ela passa a agir a partir daquilo. E ela passa a agir a partir daquilo. Exatamente. Essa é uma posição que todos têm e têm esse chamado, né? Jesus pediu para que todos fizessem isso. Ide e levai o evangelho. E é assim que eu me encontrei. Depois fui para a Inglaterra. Mas desculpa, você ficou dois anos nos presídios e depois você foi para a rua? Depois eu fui fazer esse trabalho independente. Porque lá eu tinha uma loja. Eu era comerciante em Portugal. Ah tá, paralelo você manteve uma atividade comercial. Eu sempre tive uma paralela, exatamente. E na parte comercial, eu falava com as pessoas. Olha, tal dia vamos ter uma reunião assim, assim, assim. E as pessoas começaram a vir. Então a maioria não era portuguesa. Lá eu só tinha três portugueses das doze pessoas, por exemplo. Essa é brasileira. O resto é brasileiro. De africano também, angolano, moçambicano? Não, em Portugal não. Em Portugal não tinha muito. Você não teve contato com eles? Tive, mas não de forma assim de fazer algum tipo de trabalho missionário. Mas tinha pessoas lá que faziam esse trabalho independente. Mas a maioria eram brasileiros. E no nosso grupo tinham três portugueses. Dos quais dois também estão fazendo esse trabalho. Graças a Deus. E depois disso, nesse período que eu fiquei em Portugal, saímos para a Inglaterra. Inglaterra sim, realmente... Outra cultura. Outra língua. Outra cultura, outra língua. Eu não falo inglês, certo? Eu arranho o inglês. Fiquei lá dez anos. É muito estranho todo mundo dizer isso, né? É, eu também. O pessoal fala alguma coisa dessas. Eu pensei que você já falava fluente. Não. Toda a minha família fala. Eu sou o único que arranha. Que arranha. É. Eu sou o único que ainda faço mímica para me comunicar. Mas então você conseguia realizar o seu trabalho arranhando. Na verdade, o que acontece? Acontece que por ser um país muito multicultural, né? Então, os brasileiros têm uma boa posição lá, né? É uma boa posição assim. Eles conseguem se virar muito bem. E eu acabei, desde o dia em que cheguei lá, até praticamente os últimos dias que eu estive lá, eu fui trabalhar como motorista de entregas, de produtos para as pessoas. Como, por exemplo, Mercado Livre aqui no Brasil. Sim, sim. E lá o mercado gira em torno de mais ou menos 70% via internet. 30% de forma presencial. Presencial, né? E eu trabalhava dessa forma. E nesse período foi muito difícil porque eu não falava língua. Eu tinha... Para mim era muito difícil entender, principalmente, ouvindo aquilo. Nunca tinha dirigido do lado esquerdo, né? Nossa, é mesmo. Depois, nunca tinha... Nunca tinha dirigido van enorme, grande, sempre carro. Então, foi tudo muito diferente. Foi muito diferente. Eu tinha... Te convidaram ou você que se... Não, não. Bom, na verdade, ali acabou acontecendo que nós estávamos morando com uma pessoa, muito amiga minha também, Fernando Franco, que nos recepcionou lá da nossa fé também, também adventista do sétimo dia. E ele nos cedeu em primeira mão um quarto para nós ficarmos. Ficamos lá com ele esse período até nós encontrarmos um lugar para alugarmos e sairmos, né? E quando eu aluguei esse lugar, a pessoa que estava alugando ou... O proprietário. Fazendo... Na verdade, estava fazendo a intermediação. Ele trabalhava nessa empresa. E ele falou, então, o que você está fazendo? Eu falei assim, olha, não estou fazendo nada, estou desempregado. Fazia só seis meses que a gente estava lá. Então, tá, então eu já arrumei emprego para você. Eu falei, ah, que bom, tá ótimo. Mas eu não tenho carro. Não, mas eu arrumo carro também para você. E assim foi. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu na Inglaterra todos os anos. Como você também já sabe, nós somos adventistas do sétimo dia. E o sétimo dia para nós é um dia sagrado. Um dia onde nós separamos para estar com Deus. e nos religarmos mais. Não que nós coloquemos Deus de lado todos os dias da semana. É um dia para não esquecer, né? É um dia para não esquecer, exatamente. Como ele mesmo diz, né? Lembra-te. É. E eu chego lá e esse trabalho é um trabalho onde ninguém folga de sábado. Pois é, e daí? Entende? Ninguém. Como é que você resolveu essa equação? Pois é, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, só tem um problema. Você está me arrumando um emprego, está me arrumando um carro, porque precisa ter uma van para trabalhar. Eu não tinha, eu tinha acabado de chegar lá. E tem mais uma coisa, eu não trabalho de sábado. Mano, ele botou você no domingo, pronto. Não, o que aconteceu é que é o seguinte, como ele era um intermediário, Então, ele conseguiu uma pessoa para ficar no meu lugar no sábado. Bom, essa foi a primeira parte, certo? Que eu fiquei trabalhando. Depois eu mudei, nesse período, eu mudei para outras, porque são depósitos. A empresa continua sendo a mesma, que é essa daqui, inclusive. Você ainda trabalha nela? Não. É só a camiseta. É o uniforme, né? E essa empresa eu trabalhei lá desde o dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora. E eles têm vários depósitos dentro de Londres. E eu fui trabalhar em vários depósitos. No princípio, eu trabalhava de forma, por terceiros. Então, era uma pessoa que contratava o meu serviço. Eu não fazia contato direto com a empresa. Eu era um terciarizado, vamos dizer assim. Eu entendi. Porém, depois que eu fui fazer a faculdade, que eu fui fazer o seminário de teologia, que isso começou em 2014, em 2017, quando eu me formei, os intermediários foram tirados. Eu teria que trabalhar diretamente para a empresa. E aí você ia ter que resolver de novo o problema. Aí aconteceu uma coisa bem interessante. Porque a gerente do depósito onde eu estava trabalhando, a Carrie, ela falou para mim, olha, então você vai trabalhar para nós direto agora, assim, assim, assim. Passou todas as regras. E está tudo certo. Eu falei, está tudo certo. Você tinha esquecido disso? Não, não tinha esquecido. Como eu não tinha necessidade de ir até o depósito para carregar a minha van, eu podia pegar os produtos num lugar onde ficava separado para mim, de forma especial. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar no domingo. Certo? E foi o que eu fiz. Então, primeiro sábado, eu não fui trabalhar, fui no domingo. Fui no depósito, carreguei a minha van e fui trabalhar. Segunda-feira ela me liga, o que aconteceu com o senhor? Aconteceu, não aconteceu nada. Está tudo certo. Ela falou, você trabalhou sábado? Não, você sabe que eu não trabalho de sábado? Sim, mas você sabe que nós trabalhamos de sábado? Eu falei, sim, eu sei. E você fez o quê? Eu falei, entreguei no domingo. Mas você sabe que não pode entregar no domingo? Você sabe que tem que entregar no sábado? Eu falei, mas você sabe que eu não posso trabalhar de sábado? Você sabe que eu não trabalho de sábado? Ficou a ser jogo, né? Olha, eu não vou discutir mais com vocês. Você já sabe como é que são as nossas regras, certo? Então, espero que no sábado que vem corra tudo bem. Como esse contato com ela era só via WhatsApp, então era fácil, porque ela era inglesa. Então, eu traduzia alguma coisa e já mandava mensagem para ela e ele ficava nisso. E eu falei, bom, como é que eu vou fazer? Chegou o próximo sábado. Eu falei, eu vou trabalhar no domingo. E foi o que eu fiz novamente. Isso 2017. Aí, na segunda-feira, ela me ligou e falou, Constantino, você não entendeu o que nós conversamos a última vez? Eu falei, claro que eu entendi. Você falou o que eu podia fazer no domingo. Eu falei, não, eu falei que você não podia fazer no domingo. Tinha que ser no sábado. Ah, então eu me confundi. Acho que na mensagem eu fiz a tradução errada. Você está de brincadeira comigo? Eu falei, é, eu sei. Você sabe muito bem que eu não trabalho de sábado. E de novo, eu fiz o trabalho que tinha que fazer. Não faltou nada. Deu tudo certo. Todo mundo recebeu o seu produto. Mas você não pode fazer isso. A gente tem problemas. Você sabe disso, tal, tal, tal. Enfim, não importa. Olha, se isso acontecer novamente, Constantino, infelizmente, nós vamos ter que conversar. Eu já entendi que a coisa ficou apertada. Grossou, né? É. Chegou o terceiro sábado. Repetiu. E eu fui no domingo trabalhar. No domingo mesmo, ela mandou uma mensagem porque ela estava acompanhando o meu trabalho. Eu quero você às oito horas da manhã no meu escritório. Amanhã. Falei, tá bom. Ok. Bom, já sabia o que ia acontecer, né? Ela, na minha mente, ela já tinha decidido o que fazer. E eu cheguei lá na segunda-feira, mais cedo do que ela tinha pedido. Ela me chamou lá no escritório, sentou comigo, olhou pra mim e falou, bom, a partir de amanhã, você trabalha só de segunda a sexta, fazendo uma área que eu queria fazer faz muito tempo, porque lá era por áreas. eu fiquei olhando, assim, falei, mas o que está acontecendo, pensando, né? O que está acontecendo aqui? Eu estava entendendo, porque nessa altura eu já estava entendendo o que as pessoas falavam, né? Eu só não me comunicava, mas já entendi. E você vai fazer tal área que eu escolhi pra você e não vai trabalhar mais de sábado, tá bom? Se você quiser, no domingo eu te arrumo algo melhor. Tá bom pra você, Consilson? Eu falei, posso ir embora? Ele falou, pode. Eu fui embora, porque eu não estava acreditando. Eu falei, poxa, eu vim preparado pra ser mandado embora e ela me deu a melhor área do depósito e ainda me deu a oportunidade de ter um trabalho no domingo onde eu poderia ganhar o dobro e só trabalharia de segunda a sexta. E foi assim meus últimos quatro anos antes de vir embora pra cá. Desde 2018, 19, 20, 21, e até quando eu saí. Nesse período foi o período que eu tive também lá um grupo de estudos lá, de brasileiros e sempre fazendo esse trabalho de forma mais independente e passando a informação e também o conceito de viver no campo, de fazer esse trabalho, de colocar na prática o amor, ajudar as pessoas, ver as necessidades. Dentro da igreja você não consegue ver isso. E principalmente quando você está na cidade. Porque você levanta, no meu caso, eu levantava às cinco, cinco e meia da manhã todos os dias, tinha que estar no depósito seis, seis e meia todos os dias, chegava em casa às seis, seis e meia, sete horas da noite todos os dias, quando não no final do ano era nove, dez horas da noite. quando você tem tempo para pensar em fazer alguma coisa por você ou por alguém da sua família ou por um próximo. Não, você está preocupado só com você. E isso, para mim, foi muito ruim. Automaticamente, eu tomei uma decisão com a pandemia de sair. e nesse pensamento a minha esposa também estava junto comigo nisso. E aconteceu de nós sermos abençoados com um pedacinho de terra aqui no Paraná e pretendemos fazer ali uma escola missionária também, onde nós vamos colocar ali cursos de nutrição, de saúde, de alimentação, também da parte de plantação, de agronomia, fazer algo como nós já tínhamos pensado antes. Uma pergunta, você se inspirou em alguma coisa do Bruno ou isso já é um movimento que existe de outros que já estão fazendo? isso já é uma orientação, é isso que é importante ser dito, isso já é uma orientação da nossa própria entidade religiosa, já é uma orientação. Só que não está acontecendo na prática. Só que não, exatamente, na prática eles não estão mais estimulando o povo a fazer isso. Então, desculpa, claro, percebe como é que é? Então, por que que não estão estimulando? Por que que não estão falando para as pessoas que isso... Isso é um bom questionamento, né? Então, isso daí, quando eu questiono, eles não falam nada, certo? Pelo contrário, pelo contrário. Eles desestimulam vocês. não só, mas acham que eu estou sendo precipitado, que não é o momento, que isso é uma coisa que é para algumas pessoas ou para quem tem condições. E a gente está vendo bem aqui, claramente, que é para todo mundo e principalmente para quem não tem condições. Está bem claro isso. Mas o que mais me chama atenção é, assim, eu fazer dentro da minha própria casa esse trabalho. E eu fiz esse trabalho dentro da minha casa, graças a Deus, com a minha filha mais velha, com a minha filha mais nova. Elas têm isso dentro delas, esse desejo, essa vontade. A minha filha mora em Londres ainda e ela vai estar vindo para cá. A Thalita... Ela nasceu na Europa, não? A minha filha mais velha nasceu aqui no Brasil e foi morar comigo lá depois. É uma outra história muito grande. E que ela, hoje, e compreende, hoje ela também é de 27º dia, tem a mesma fé e entende que deve ser pregada a última mensagem angélica que nós entendemos que a Apocalipse está já acontecendo. E que ela também vai vir para cá. Provavelmente ainda esse ano. Para nós já colocarmos em prática até o final do ano a escola missionária lá. Então, eu ia te interromper quando você estava falando que é uma escola missionária. Então, na zona rural, vocês vão desenvolver essas atividades, você falou. e eu tenho uma curiosidade. Qual é o envolvimento com a comunidade e do entorno, né? Porque eu imagino que essas pessoas, né? Que das ano rural, elas podem também trazer. Então, exatamente. Isso que nós estamos fazendo é algo que é mais para as pessoas da comunidade em que nós estamos. e uma das coisas que nós até estávamos conversando antes e você fez um comentário a respeito de escola, educação. Eu acredito muito que essas escolas rurais ou da zona rural de pequenas cidades, elas deixaram de ter, os filhos deixaram de ter contato com a terra. Estão começando a deixar de ter contato. ou seja, eles não querem mais viver próximos da zona rural. Então, a gente está pensando no quê? Em fazer workshops e chegar na escola e falar com o diretor e falar assim, olha, vamos fazer ali um workshop com a classe X, A, B, C e a gente vai levar lá para o sítio e nós vamos trabalhar essas pessoas na roça, no trabalho de plantação de forma técnica, de forma bem, não de uma forma jogada, nós vamos fazer de forma técnica mesmo. É importante que eles saibam como que deve ser plantada uma semente, como que você deve trabalhar o solo, como é que você deve ver todas as partes que estão ligadas à parte rural da forma como hoje é que as pessoas estão vendo. a zona rural não é mais aquilo que era há 50 anos atrás. Hoje está tudo automatizado, hoje tem facilidades, internet, estrada. Tem tudo, então não é mais aquela coisa como eles tinham no passado e a gente quer levar isso para eles. Mas a minha pergunta na verdade foi no outro sentido, para se estabelecer uma troca. Veja que, por exemplo, o Bruno tem o seu aparecido que foi uma pessoa que é muito importante para ele conseguir realizar muitas coisas aqui. Porque do lado de vocês eu vejo que vocês estão indo com uma mensagem e eu imagino, eu vejo como importante também que aprenda, haja uma troca. Então, eu entendi agora o que você está me dizendo. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que isso vai acontecer. De que forma? Eu não sei. Porque nós estamos abertos e a nossa casa vai ser aberta. Ok? Então, ela vai ser um local onde a comunidade vai poder frequentar e nós estamos abertos a aprender e a doar. Então, essa troca, eu não sei porque eu não conheço a região muitos anos fora do Brasil. Estou chegando fazem só dois meses. Mas teve uma situação interessante que acho que já começou essa troca que você está falando. Por exemplo, antes de eu ir ver a minha terra, porque eu comprei a minha terra pela internet. Isso, eu achei muito interessante e corajoso. Isso, depois de um ano e meio só que eu fui ver a minha terra. Um ano e meio? Um ano e meio depois. Uau! E só fui ver também porque a pessoa que estava lá me esperando é que foi me mostrar porque eu não sabia onde é que era. Na verdade, eu estava indo para o Paraná nesse momento para poder ver a minha terra e a minha esposa lá da Inglaterra mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, tem um casal querendo falar com você a respeito da chácara. Eu falei, ah, do que se trata? Ela falou assim, ah, não sei se a pessoa quer comprar, alugar, arrendar, eu não sei. Eu falei, tá bom, passo o meu contato, eu estou indo para lá agora, né? E foi justamente no dia que eu estava indo para lá. E eu cheguei lá e essa pessoa encontrou em contato comigo, eu falei, olha, vamos conversar. Eu acabei de chegar na cidade, não sei nem por onde entra, nem por onde sai, nem nada. Venha conversar, onde é que eu te encontro? Ele falou assim, sabe onde é que é a igreja? Está vendo a igreja? Bom, só tinha uma igreja lá, eu falei, estou vendo a igreja, me espera em tal lugar assim na frente da igreja. Eu falei, tá bom. E aí ele apareceu, ele é a esposa e eu conversei com ele. Ele é técnico agrônomo, queria um lugar para morar fora da cidade, na zona rural, onde ele pudesse também cultivar a terra e cuidar da terra e que pudesse cuidar da casa e do ambiente. E eu falei, mas qual é a sua intenção? Ele falou assim, eu quero ajudar a comunidade a fazer um trabalho. Eu falei, então tá bom, então você pode pode ficar na minha casa, então, você pode me levar pelo menos na minha terra para que eu possa ver, e ele que me levou. O Wagner e a esposa, a Cristina, eles são pessoas fantásticas, já estão trabalhando lá, já está lá quase dois meses, ele já preparou toda a terra. Mas eles são adventistas? Não são adventistas. Ah, legal. E a esposa, a família da esposa, pai e mãe, moram na cidade onde eu tenho a chácara e o pai e a mãe dele moram na cidade vizinha. Então, tá ali todo em família. E eu falei pra ele, poxa, então fica, cuida da terra, vamos, eu preciso da terra para produzir, para poder mandar manutenção para a escola missionária, para manutenção das pessoas que vêm aqui e eu agradeço você ter entrado em contato. Ele falou, não, eu que agradeço ter aceitado a oportunidade. Então, essa troca eu acho que começou a existir logo do princípio. E eu vocei com os vizinhos em volta e eles ficaram impressionados porque, nossa, mas você vai colocar aqui, porque a gente tem dentro da linha do pensamento a parte de usarmos a alimentação como para a saúde, não usar os remédios alopáticos, os remédios naturais que eles usam convencionais, usar mais os remédios naturais. E eles ficaram impressionados, poxa, mas como é que isso funciona e tal? Eu falei, não, quando a gente estiver aqui estabelecido, já despertou a curiosidade. Então, eles estão sabendo que alguma coisa ali vai acontecer nesse sentido. E essa é a ideia, fazer uma extensão daqui. E, conhecendo o teu canal, né? É, foi assim que você chegou aqui. Foi assim que eu cheguei. antes de chegar aqui no Brasil, olha que coisa interessante, né? Eu falei, bom, eu não sei nada de terra. Eu não conheço nada de nada. Eu não sei nem como é que está o Brasil. Como é que eu vou fazer, né? E aquilo pensando, orando, pedindo a Deus, pedindo a Deus, e de repente viu o seu vídeo. Mas peraí, você digitou algumas palavras no Google lá? Não digitou? Não. Não? Não digitei. Nada. Mas nem procurou vídeos? Não. O que eu estava procurando, na verdade, na verdade, não é eu procurando. Quem estava procurando era a minha esposa, estava procurando terras. Porque a gente procurou em Minas, procurou em São Paulo, procurou no Paraná, Santa Catarina. Durante um bom período ela ficou procurando terra. Durante mais ou menos um período quase cedo. Cria o sudeste, né? A gente queria algo que cabesse também no bolso. Certo? Porque eu estava morando fora do Brasil não por questões financeiras, ou seja, eu não estava lá para ganhar mais e fazer dinheiro para trazer para cá. Eu estava vivendo na Europa, eu vivia na Europa e era lá que eu queria viver e lá é o que eu faria a minha vida. Então, eu não pensava em trabalhar para guardar dinheiro para trazer para cá. Eu só comecei a fazer isso, interessante isso, foi só na pandemia. e eu não tinha dinheiro guardado para comprar a terra. E justamente na pandemia o meu trabalho dobrou. Sim. O meu trabalho, ele dobrou. Sim, aconteceu com as profissões. E eu falei, bom, então está aqui o dinheiro para a terra. E eu falei para ela, então, acha a terra. Eu não queria me meter na terra. E ela estava procurando, 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 e ela achou essa terra. E talvez eu devo ter procurado alguma coisa sobre terras também. É, porque não oferece disso. E o algoritmo entendeu, né? O algoritmo entendeu alguma coisa e me levou até você. E quando eu vi, o seu primeiro vídeo que eu vi foi do Bruno. Ah, o primeiro foi já o do Bruno? Eu não tinha, eu já tinha ouvido falar, certo? De você, Chico Abelha, mas eu não tinha assistido nenhum vídeo. E quando eu vi que você colocou lá Bruno Missionário, você falou, opa, que isso? Não combina com o que eu acho que é o Chico Abelha. Exatamente, né? Tá bom, eu vou ver. E na verdade, o teu vídeo ali foi de 2 horas e 18 minutos. Você lembra, né? Sim. E eu quis colocar tudo, cara. E eu assisti as 2 horas e os 18 minutos. Bebendo. O primeiro lugar que eu vim, assim que eu pisei aqui no Brasil, foi aqui no Bruno. Foi o primeiro lugar. Porque ele batia exatamente com a minha ideologia de pensamento de muito tempo atrás. E eu falei, poxa, é justamente o que eu preciso pra poder aprender, conhecer e colocar em prática aquilo que eu sempre senti no coração de fazer. Então, casou uma coisa com a outra. E você tá no meio. Pois é. E você tá no meio. Eu também tenho uma missão. Você também tem uma missão. Você tá cumprindo a sua missão junto com a gente. É impressionante isso. E nessa daí, eu falei, bom, vamos pra lá, né? E fui, cheguei, falei com ele. Na primeira vinda pra cá, eu apenas vim saber se realmente era isso mesmo. que tava acontecendo era isso mesmo. É, você era só palavra. E ele falou, vi que era isso mesmo, até botei a mão na terra pra aquela primeira paredeira lá de Adobe que a gente tava começando a fazer. Aí eu falei pra ele assim, vou trazer minha filha, porque nessa época que eu vim pra cá, a minha filha e o meu genro também vieram passar 30 dias aqui, de férias, pra ver, saber como é que eles iam fazer, pra me acompanhar e tudo, né? Seu genro é brasileiro, não? Não, ele é inglês. Ele também vai vir embora. Ele vai... Ele gostou então? Ele tá depressivo. Ele tá depressivo, sabe por quê? Porque ele veio pra cá e falou assim, não quer ir mais embora pra lá. Ele tá depressivo lá. Entendeu? Ele tá depressivo porque ele não consegue mais, não tá querendo vir. Ele queria tá aqui. Ele queria tá aqui. Entende? E ele tá super, assim, ansioso pra vir embora o quanto antes. E eles vão vir, ainda esse ano vão vir. E quando vim a segunda vez, vim com a minha filha, ela conheceu e aí ele se apaixonou por aqui, né? Ele já queria ficar, não, vamos ficar, vamos ficar. E minha filha, não, você sabe que não dá. Não, mas a gente tem que fazer algum jeito pra ficar. E ele queria ficar. E nessa daí, eu falei pra ele, olha, Bruno, então vamos fazer o seguinte, se você precisa, eu também preciso, eu quero ajudar e se você pode me ajudar, eu vou querer também te ajudar. E tô aqui como voluntário, aprendendo todo esse trabalho que tá sendo pra mim fantástico, maravilhoso, eu acho que tá sendo melhor pra mim do que pra ele, com certeza. E eu espero que essa mensagem possa chegar às pessoas que tenham dúvidas, ou que acreditam que seja difícil alguma coisa, ou que talvez não consigam, não, não acredite nisso, porque é possível, é viável, e tem muita gente precisando disso, muita gente precisando. Eu tenho certeza que se as pessoas, pelo menos, independente agora da questão da parte espiritual, religiosa, independente disso, se todas as pessoas tivessem a oportunidade de ter esse tipo de contato, uma vez por semana, entenderiam quem elas são. porque hoje eu entendo muita coisa daquilo que eu deveria ter entendido no passado e não entendia. E hoje eu vejo que isso faz todo sentido, sem dúvida. E graças a Deus por isso, eu agradeço também a oportunidade que ele tá me dando de poder falar. A minha história é muito longa, tentei resumir o máximo possível aqui. Já vai dar uma hora de vídeo aqui. Sério? Então vamos parar por aqui. Não, não tem essa, você não assistiu duas horas e dezoito? Eu assisti. Tem gente que vai assistir, tem gente que termina os vídeos e fala poxa vida, a única coisa ruim do vídeo é que ele acaba. Porque eles criam mais, né? Acredito que sim. É, acredito que sim. Tem alguns, né? Eu realmente, eu posso dizer isso em relação aos vídeos que depois comecei a ver além do Bruno e é fantástico a partir do momento em que você entende esse trabalho. Tanto na parte ecológica, que é o trabalho que você faz, na parte de você conhecer novas... Você está falando dos meus vídeos agora? Dos seus vídeos, por exemplo, né? Que eu acho que tem tudo a ver, as pessoas se conectam com a natureza, com os animais e que isso está relacionado sim, não levando para o lado do panteísmo, né? Temos que mudar, temos que ter cuidado com isso, né? A natureza, ela representa a obra da criação. Ela não é Deus, né? O panteísmo acredita que a natureza e todas as situações atmosféricas e do mundo são deuses e não é isso, né? Deus criou tudo isso. Então, é uma forma de você reconhecer Deus através desse contato. E é assim que eu vejo para a minha vida. Eu me sinto muito mais ligado a Deus aqui do que com certeza em Londres. Em Londres era muito complicado. No ambiente urbano, você fala. No ambiente urbano, isso. No ambiente urbano, no ambiente urbano ele tem muito barulho. Ruído de todos os sentidos, né? De todos os sentidos. Isso. Exatamente. Isso impede você ter a condição de você se religar novamente ao Criador. E graças a Deus por eu poder estar aqui, poder estar junto com o Bruno, a família dele, podendo poder passar essa mensagem através de você também, Chico. Eu agradeço isso. E espero que as pessoas possam acordar, possam ver a necessidade independente de religião. Isso tem que ficar claro. Porque as pessoas gostam muito de colocar, nós até falamos isso, de placas, de títulos. não, não é isso. Existe sim um Deus que ama a todas as pessoas. E Cristo está sedento por essas pessoas que aceitem fazer um trabalho junto com Ele, porque nós acreditamos que em breve tudo isso aqui vai acabar. Ô Constantinos, eu também sou grato e vamos deixar claro, eu nem sabia que você estaria aqui hoje. O Bruno já tinha falado de você, mas não sabia que era você quando eu conversei a conversar com você. Só na hora que você falou da sua filha e tal, aí que eu descobri. E eu acho muito bom isso. Que bom. Porque a gente faz as coisas pelo coração e pela intuição. É verdade. E aí acontece. É verdade. Eu agradeço. Gratidão é mútua. Obrigado. Valeu. Que a mensagem corra mundo. Amém. Obrigado. Valeu. E aí E aí Amém. Amém.